Música Queridos, mais uma vez, Pai do Senhor Jesus Abra sua Bíblia comigo Primeira carta de Pedro Capítulo de número 1 Primeiro epístolo universal de Pedro No primeiro capítulo A partir do versículo 3 diz Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia Nos gerou de novo Para uma viva esperança Pela ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Para uma herança incorruptível Incontaminável E que não se pode murchar Guardada nos céus para vós Que mediante a fé estáis guardados No poder de Deus para a salvação Já prestes para se revelar no último tempo 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 este em que vós Grandemente vos alegrais Ainda que agora importa Sendo necessário Que estejais por um pouco Contristados Com várias tentações Para que a prova da vossa fé Muito mais preciosa Do que o ouro que perece E aprovado pelo fogo Se ache em louvor E honra E glória Na revelação De Jesus Cristo Amém Amém Tomai o vosso assento Mais uma vez Quero expressar a minha alegria Por poder Transmitir A palavra de Deus Aos vossos corações Ao pastor Davi Fonseca Ao pastor Frank Fonseca Meu muito obrigado Pela recepção Pelo carinho e cuidado Oferecido a mim Como também ao presbítero Jefferson Monteiro E o vice-coordenador Felipe Silva Obrigado Jefferson Obrigado Felipe Toda a juventude Que nesta igreja Se esforçam Para crescer em Deus Todo o corpo De obreiros Que o Senhor Jesus Vos abençoe Vos use Cada vez mais Ainda tenho Dois temas Em livros Da minha autoria Obrigado Jefferson Eu tenho o tema Além dos sonhos Aprendendo com José Que sonhar não é suficiente E o livro Da minha esposa Entre elas E Deus Falando da minha esposa Hoje eu completei 14 anos E 5 meses De casados Deus é fiel Temos guardado E nós Precisamos Das intercessões De vocês O tema de vocês É Gerados Para uma Viva Esperança Ontem falamos Sobre Alguns pontos De alguns Versículos Iniciais Da primeira Carta De Pedro Pedro Está exercendo Nesta carta O ministério Que Cristo Lhe confiou No dia De sua Restauração Em João 21 Jesus disse Que ele Precisava Fortalecer Os irmãos Logo As cartas Primeira e segunda São cartas De fortalecimento E um dos meios De se fortalecer Os crentes É repetindo Doutrinas Basilares Da nossa fé E isso Ele fala Explicitamente Na segunda Carta Quando ele Vai falar De escatologia Ele diz Na segunda Carta Que o intuito De tal Carta Era despertar A memória Com aquilo Que eles Já sabiam Porque São antigas Verdades Que renovam Os novos Da fé Pedro poderia dizer Como Paulo Que ele não se cansava De dizer as mesmas Coisas Desde que Estas coisas Sejam bíblicas E inspiradas Pelo espírito A igreja Está sendo Fortalecida Ela precisa ser Fortalecida Porque ela sofre E em meio Ao sofrimento O fortalecimento Para ela É uma Esperança Quem não tem Esperança Não tem o porquê Se fortalecer Quem não tem No que esperar Para que se fortalecer Para esperar Aquilo que Não existe Então Pedro Vai escrever Para que a igreja Se fortaleça Porque ela Tem algo A esperar É uma igreja Espalhada Como até hoje Não é uma igreja Limitada A um espaço Geográfico A igreja Nasceu Para ser espalhada Esta igreja Está espalhada O primeiro motivo Principal Como eu disse ontem Lucas 24 Marcos 16 Mateus 28 Atos 1 É para pregar O evangelho Ela até tentou Ficar só Em Jerusalém Mas a partir De atos 8 Ela foi Espalhada O segundo motivo Pelo qual A igreja Para as igrejas Para as quais Pedro escreve Estão espalhadas É a perseguição É o que aconteceu Em atos 8 Por causa Da perseguição Ela foi Espalhada Eu não sei Se você sabe Eu não estou aqui Desejando Perseguição Para crente Porque Só quem já foi Perseguido Sabe o que é Perseguição Mas onde A igreja É perseguida É onde Temos crentes Que mais Oram É onde Temos crentes Que menos Negam O nome Do Senhor Essa igreja Foi espalhada Por causa Da perseguição E não Tem como Pensar Em outra Coisa A não ser Sofrimento Quando se lembra De perseguição E eu quero Dividir Essa mensagem Em dois pontos O primeiro É que Pedro Anula A falsa Esperança Ele está escrevendo Para uma igreja E quando eu digo Igreja Eu estou falando A igreja Em um modo geral Mas automaticamente Ele escreve A igrejas locais Porque a igreja Que Jesus instituiu Existe No singular No sentido De Organismo E a igreja Que Jesus instituiu Existe também Em sua pluralidade No sentido De Organizações É por isso Que nós temos A partir de atos Dos apóstolos Igrejas Em Mateus Os desigrejados Os netcrentes Os yutubobos Quando a gente fala Sobre vir A igreja Ir A igreja Eles porque tem Uma página No facebook E pensa que é um Certificado De teologia Pensa que estão Aptos a nos criticar Como não existe Igrejas Só existe Igreja Porque Jesus Não veio Criar igrejas Igrejas É invenção De homem Jesus veio Criar igreja Pode isso Arnaldo Aí vem o argumento KKKKK É o único Mas Jesus disse Eu edificarei A minha igreja Aqui está correto É a igreja invisível É a igreja pura Santa Imaculada Que só ele vê É o organismo Mas existem As organizações Igrejas É quando Atos Diz que as igrejas Cresciam E se fortaleciam Quando você lê O novo testamento Você vê A instituição De igrejas Carta de Paulo Aos romanos Igreja de Cristo Em Roma Carta de Paulo Aos corintios Igreja de Cristo Em Corinto Carta de Paulo Aos efésios Igreja de Cristo Em Éfeso Carta de Paulo Aos gálatas Igrejas De Cristo Na galáxia Carta de Paulo Aos filipenses Igreja de Cristo Em Filipos Carta de Paulo Aos tessalonicenses Igreja de Cristo Em Tessalônica Carta de Paulo Aos colossenses Igreja de Cristo Em Colossos João Escreve sete cartas E envia As sete Igrejas Quem tem ouvido Ouça o que O Espírito Diz As Então o problema Do net crente Do net crente E o iuto bobo É português mesmo Pedro Primeiro Anula A falsa esperança Das falsas igrejas Falsos pregadores Geram falsos crentes Sermõezinhos Geram crentes Vezinhos Igrejas Igrejas Que são estabelecidas Para serem cheias De pessoas Cheias de riquezas E vazias de Deus Igrejas Cheias de empresários Que sustentam Que sustentam Seus falsos profetas Porque eles Afagam Seus pecados E a mensagem Dessas igrejas É Você não pode sofrer Você nasceu Para a vitória Você nasceu Para a riqueza Pare de sofrer Agora Hoje é o dia Da tua bênção E eles Isolam As histórias Do antigo testamento De seu sentido Original Para enganar Os incautos E eles Vêm Com as histórias Do antigo testamento Te prometendo A queda De Jericó Tua Jericó Vai cair E o crente Toma posse Jericó Vai cair Meus inimigos Vão cair Mas eles Não trazem Para Jesus Quando ele Diz que A verdadeira Quando Os apóstolos Dizem que A verdadeira Parede Da separação Já foi Removida E quando a gente Olha Para a queda De Jericó O texto Deixa claro Que a queda Daquele muro A queda Daquela cidade Era uma indicação De que a primícia Perteceria a Deus Pois ela foi a primeira Cidade a ser conquistada Na terra De Canaã É Deus Ser primeiro E não as riquezas É Deus Ser primeiro E não minhas vontades Por isso Josué diz Nenhuma prata Nenhuma riqueza De Jericó Deve ser usada Por vocês Deve ser tudo Separado Para Deus E isolam O texto De Gênesis 22 E diz Pegue O teu Isaac E traga Para o altar Entregue Os envelopes Para que os crentes Deem o seu Isaac Quando na verdade Isaac Está sendo colocado No altar É porque Estava apontando Para um tempo Em que um substituto Subiria A um altar Lá em Gênesis 22 O filho Escapa Do altar E o carneiro Morre Mas no Calvário O filho Morre E não se precisa Mais matar Cordeiros Olham Para a história De Davi E dizem Seu Davi Seu Davi Perdão Seu Bolias Está caindo Hoje Você Davi Vai derrubar Seu Bolias Aí os crentes Já imaginam O patrão Que está enrolando Para pagar o salário Seu inimigo Vai cair Viu Mete a pedra Mete a pedra Aí o crente Já imagina A irmã Que não vendeu O fiado Na cantina Aquela miserável Vai cair Eu creio Eita Deus Aleluia E aí você É sempre Davi Você é Davi Você é Davi Aí eu me pergunto Qual Davi O que derrubou Golias Ou caiu Com Batseba Mas por que Que a história De Davi Está na Bíblia Pastor A história De Davi Está na Bíblia Por causa Do seu descendente E do modo Que Davi Derrubou o gigante É o modo Que a igreja Vence o mundo Como Tu vens a me colança Espada e escudo Eu irei a ti Em nome do Senhor Dos exércitos Olha o que Davi diz E saberá toda esta congregação Que o Senhor Salva A história de Davi É para falar De salvação Saberá toda esta congregação Que o Senhor Salva Não com lança Nem com espada Porque dele a guerra E ele te entregará Em nossas mãos A outra coisa Que Davi diz É assim Toda a terra Saberá Que há Deus Em Israel A história de Davi É para ser pregada Em um sentido Missional Davi estava dizendo Eu estou te derrubando Hoje É para que Essa história Seja contada E todos saibam Que há um verdadeiro Deus Ou seja Davi não é O personagem principal Mas essas falsas igrejas De falsas esperanças Isolam os textos E nos colocam Como o centro Mas o centro Não somos nós É Jesus Por que eu estou dizendo isso? Eu estou deixando claro Que Pedro vai anular A falsa esperança Vem para Jesus Que tu vai parar de sofrer Vem para Jesus Que a luta Vem acabar Agora é só a vitória Agora é só a vitória Agora é só a vitória Não Faz um teste Vem Vem Para tu ver Pedro Irmão A primeira carta de Pedro É um golpe Na teologia da prosperidade Você começa Pelo capítulo Do número 1 Versículo 4 Ele diz assim A nossa herança É incorruptível É incontaminável E não se pode murchar Qualquer riqueza da terra Se corrompe Qualquer riqueza da terra É contaminada Qualquer riqueza da terra Se murcha E ele fala E essa herança Está guardada no céu Não é na conta Não é em tesouro algum Não é no Rolex Não é na casa No condomínio fechado Não é no namoro Não É no céu Ele está dizendo Não é aqui E a esperança A esperança é lá A herança está lá Pastor Mas eu quero prosperar Estude e trabalhe E estes que ou não gostam Ou não gostam de estudar Ou não gostam de trabalhar Quando eu ofereço meus cursos Ficam lá me criticando Quem sabe tem alguém aqui Então deixa eu te falar Você que pergunta Pastor Por que você vem de curso? Porque eu estudei Eu não cheguei na faculdade Débria, canta! Passa Passa aí os cursos O irmão chegou em mim Juntou a cabeça dele na minha E fez Faz o download Jesus Faz o download Jesus Faz o download Provérbios diz Contudo o que possuis Adquira conhecimento Galatas capítulo 6 Aquele que é instruído Na palavra reparta De todos os seus bens Com aquele que lhe instrui Quer conhecimento? Paga Não pastor Eu quero sabedoria E estude também A Bíblia Ore Ah não vou pagar Então não vai ter conhecimento Vou para o Google Vai Quer prosperar? Estude e trabalhe Trabalhe seis dias Descanse em um Trabalhe De dia Descanse de noite Estude Até quatro horas da manhã E saia seis Para trabalhar Saia sete Saia oito Não sei Estude e trabalhe Estudo e trabalhe Que é prosperar Agora eu Vir para o púlpito O iPad não é meu Bloqueou Não sei a senha Agora Vir para o culto Fazer promessa De vitória fácil Não Isso não é evangelho Pedro Anula As falsas Esperanças Presta atenção por favor É só jogar para cima Por isso que eu prefiro Meu papel Se puder projetar Para mim Projeta capítulo 2 Olha como Pedro A partir do capítulo 1 Já falamos Dá um golpe Nessa Nessa falsa Esperança Capítulo 2 A partir Do versículo 19 Primeira Pedro Olha que coisa linda Quem quiser acompanhar Acompanhe Ó Ó Porque é coisa agradável Que alguém Por causa da consciência Para com Deus Sofra agravos Padecendo injustamente Como é que é Pedro? É É coisa agradável Que qualquer crente Para manter a consciência Pura Diante de Deus Ou seja Eu não vou mentir Para vender Eu não vou roubar Para vender Eu não vou mentir Para ficar ocultando O pecado Deixa O que importa É minha consciência Para com Deus É coisa agradável Que alguém Para manter Sua consciência pura Diante de Deus Sofra agravos Desviou Haja luz Isso aí É agradável Que sofra agravos Sofrimentos Padecendo injustamente Se você está sofrendo Injustamente Aí você diz Ah não Isso não é justo Eu sou crente Eu oro Eu jijuo Eu sou santo Eu estou fugindo Do pecado E a luta está aí Pois é Crente tem que sofrer assim Como injustamente Tem gente que está sofrendo Justamente Falou demais Brincou demais Com aquilo que é sério Tirou onda demais E aí Vem o sofrimento O salário é dois Vai no shopping Gasta quatro E fala Em nome de Jesus Eu pago Jesus diz no meu nome Não Não tem o nome Vai sujar teu nome O meu nome não Foi desrespeitando Pastores por onde passou E quer prosperidade ministerial Aí o que é que sobra? Tem que cantar Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém Por quê? Porque está sofrendo Justamente Tem que ser macho Tu não foi o machão Para se rebelar Contra seus pais? Seja macho E diga Rapaz Eu estou levando essa vida Porque eu desonrei meus pais Porque na carta Aos Efésios Capítulo 6 Paulo disse Honra teu pai E tua mãe Que é o primeiro mandamento Com promessa Tu não é a mulherzona Feminista Fé fedorenta Tu não é tu Que manda em tudo Então quando chegar A consequência De sua atitude Seja essa mulher poderosa Principalmente Quando chegar no inferno Porque tu tira onda Com todo mundo Mas chegar no inferno Jesus Por que que eu estou aqui? Não, 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 não Chegar no inferno Diga rapaz Eu curti a vida Eu estou aqui Mas eu curti Eu estou aqui Mas eu fiz o que eu queria A única coisa Que eu não queria Era Deus Agora eu estou em um lugar Que não tem nada de Deus Pronto Tu não é o bonzão? É por isso que a Bíblia diz Quem é santo Santifique-se mais E quem é sujo Sujo-se mais Vai apodrecendo Até tu chegar lá E se garantir Machão Agora Tem crente Justo O crente sofre Injustamente Não merece Pois é Continua o texto Porque é coisa agradável Continua Vinte Porque Que glória será essa Se pecando Sois esbofeteados E sofreis Ué, tu pecou Tem que pagar o preço Tu roubou Tem que ser preso Tu mentiu Tem que ser envergonhado Mesmo Que glória tem Sofrer Porque pecou Porque quebrou princípios Nenhuma Ok Mas Se fazendo o bem Sois afligidos E sofreis Isso agrada a Deus Por que pastor? Porque a gente não encaixa Com o mundo É Vai sofrer Vai ser desprezada Vai ser desprezada Uma vez eu estava lá em Goiânia Aí tinha um mercado bem top Aí a Luana Amor, bora fazer um cartão Para nós fazer compra? Falei Um bora Mais um bora Aí a gente foi lá Não falar o nome não Fazer propaganda não Aí eu fui lá no mercadão Fazer o cartão E ela perguntou um monte de coisa Eu falei um monte de coisa Aí falou assim Você trabalha com o que? Eu falei Eu prego O que que é prego? Eu disse Não, é pregação É pregação Eu dou aula de teologia E sou copastor Na Assembleia de Deus Central Que em Goiânia Ela bateu a caneta assim Não coloca pastor não Coloca outra coisa Eu falei Coloca pastor Porque eu sou pastor Não, coloca outra coisa Eu falei Coloca pregador Ela, não Eles não vão aceitar No sistema Eu falei Mas eu sou pregador e pastor Ela, não tem como Eu falei Tchau É isso que eu sou Vai ter grupos na escola Que não vão te aceitar Vai ter entrevistas Vista de emprego Que quando você Se fizer alguma pergunta Sobre ser crente Sobre estratégias Sobre fundamentos mundanos E comuns E você tem que aceitar Para que a empresa se desenvolva Tu diz Eu sou crente Não dá Vai ter coisas que você vai perder E o que é isso? É sofrimento Você está sofrendo Porque é diferente Porque é santo Porque é justo E não adianta Se submeter É melhor ser perseguido Pelos homens Do que ser inimigo de Deus É Vai ter namorado Que vai te chamar Para a cama E tu vai dizer Cai fora Filho do cão Você está me chamando De cachorro Cai fora Da minha vida E vai ter As pericrentes também Que vai querer Te levar para a cama E tu diz Cai fora Eu nasci no fogo Eu sou do fogo Do espírito Ele está matando A minha carne Eu estou lutando Contra meu pecado A cada dia Quero alguém ao meu lado Que me ajude A me desenvolver Na fé Não que me atrapalhe Então eu vou te largar Afila anda Meu fia Sofra A minha esposa Cuida de uma moça Chamada Helvia Na África Ela mandava fotos Para várias cantoras Claro É muito complicado Elas Verem lá a mensagem Virem a mensagem E responderem a menina E ela mandava fotos Toda cortada De lacerada Querendo matar Tirar a própria vida Por quê? Porque o pai Abusava dela Aí minha esposa Começou a conversar Com ela Começou a fazer Chamadas de vídeo Ela chorava Confessou Cristo Como Senhor e Salvador Quando ela chegou em casa E confessou Cristo Como Senhor e Salvador A mãe dela Ficou perguntando Quem te fez virar crente? Quem te fez virar crente? Quem te fez virar crente? Aí ligou para mim E para a Luana E ela disse Eu quero vender essa menina E começou a humilhar a Luana Começou a falar mal de crente Aí eu já não gostei Entrei na live Falei Como é que está acontecendo aí? Ela Vocês enganaram a minha filha E fizeram a minha filha Aceitar esse tal de Jesus E agora estou vendendo ela Pelo preço de prostituta Aí a Luana apertou minha perna assim Calma meu bem Calma Eu falei Eu estou calmo Filha do Satanás Você está vendendo ela por canto Ela Você está me chamando de quem? Eu falei Filha do Satanás Você sabe o que seu marido faz com ela? Ela Eu deixo ele fazer isso com ela Porque eu a odeio Falei Ela disse Desde quando ela nasceu Ele se importa mais com ela Do que comigo Falei E o modo dele se importar mais com ela É abusar dela? Aí de repente ela disse Ela vai ter que sair de casa Eu vou tirar ela de casa E desligou a live E nós ficamos 15 a 20 dias Tentando falar E não conseguia A Helvia foi colocada Para fora de casa E uma vizinha A recebeu Mas só permitiu Que ela ligasse para nós 25 dias depois E ela chamou a Luana de Titia Titia, estou crente Mas fui expulsa de casa E a Luana desesperada Está aí agora Como é que faz? Onde você está? Como é que eu te faço para te ajudar? Tentamos com várias casas de recuperação Para ver se atrasia Várias pessoas do governo A gente não tinha como trazê-la Nem documento a menina tinha E ela disse Não, fique tranquila Luana, tranquila Por quê? Ela disse Eu cheguei na escola Depois que acertei Jesus Contei meu testemunho Ganhei 30 alunos para Jesus Titia Fica tranquila Aí ficou aqui na minha cabeça A menina está mandando a gente Ficar tranquilo Porque ela ganhou 30 pessoas para Jesus A menina está mandando a gente Ficar tranquilo Porque ela ganhou 30 pessoas para Jesus Ela está dizendo Fica tranquila Eu não vou sair daqui Eu estou sofrendo Para ganhar almas Eu já saí daquele ambiente Eu conto meu testemunho E sou missionária Olha Pedro dando um golpe Na falsa esperança Continua Aí Jesus matou o pai dela Voltou para a casa da mãe Amanhã citou Jesus também Porque para isto São os chamados Você pode repetir essa parte? Um, dois, três Porque para isto São os chamados A teologia da prosperidade Não vai pregar isso aqui Para tudo não O coach não vai falar isso aqui Para tu não É verdade Não vai falar É sério O que pastor? Volta lá rapidinho Os vinte Ó, ó Esbofeteados Sofrendo Afligidos Sofridos Próximo Para isso sois chamados Pastor O texto está dizendo Que eu fui chamado Para sofrer Sim Sofrer Pela causa de Cristo Sofrer Por amor ao evangelho Sofrer Para não negar A verdadeira mensagem Sofrer Para não negar A fé Um colega engraçadinho Falou assim Pastor Se o cara colocar o revólver Na minha cabeça E falar assim É para você entrar Naquele prostíbulo E pegar todas O que eu tenho que fazer? Falei Tu morre Ele morre não Falei Por que não? Ele disse Porque Jesus está vendo Que o revólver Está na minha cabeça Aí ele disse Te peguei Pastorzinho Eu falei É mas foi Jesus Que disse Ser fiel Até a morte Dar-te-ei A coroa da vida Para isto Foste chamados Pois também Cristo padeceu Por nós Deixando-nos O exemplo Para que se gás As suas pisadas Pedro está destruindo A falsa esperança E aí Desviou de novo E aí Próximo O qual não cometeu pecado Jesus Pecou Sem cometer Pecado Nem na sua boca Se achou Engano Pedro está dizendo Como que o crente sofre Sofre Volta Sofre Sem xingar Sofre Sem amaldiçoar Próximo Porque cada um Dá o que tem O qual Quando o injuriavam Não injuriava E quando padecia Não ameaçava Mas se entregava Aquele que julga Justamente Ai irmão O que Pedro está dizendo É Se você está sofrendo Para manter princípio Se você está sofrendo Para não escandalizar O evangelho Deixa Deixa ele agir Do jeito dele Deixa ele trabalhar Do jeito dele Deixa Ele julga justamente Levando ele mesmo Os nossos pecados Sobre o madeiro Para que mortos Para os pecados Vocês Nós Pudéssemos Viver Para a justiça Sabe o que ele está dizendo? É melhor sofrer Sendo justo Do que não sofrer De modo Injusto Tudo o que vem fácil Acaba fácil Tudo o que vem rápido Acaba rápido Mas o que vem No tempo de Deus Permanece para sempre Pastor Está uma luta Pastor Para eu vencer a carne Pastor Isso mesmo É luta Pastor Eu tenho Batalhas Dentro de mim Pastor Muitas guerras Pastor Muita batalha É isso que é ser crente Primeira de Pedro Capítulo 2 Versículo 11 Amados Peço-vos Como a peregrinos E forasteiros Que vos abstenhais Das concupiscências Carnais Sabe o que é concupi 11 2.11 Sabe o que é Concupiscência Desejos descontrolados Primeira Pedro 2.11 Desejos descontrolados Se abstenham Dos desejos Descontrolados Os que combatem Combatem Lutam Guerreiam Contra a alma É uma batalha interna É aqui dentro Você lutando Contra desejos Impulsos Sexuais Você lutando Contra vinganças Você lutando Contra mágoas Você lutando Para perdoar O que é isso Pastor É ser crente É guerra É guerra Todo dia É luta Todo dia É igual Aquela música Que o Tales Compôs Todo dia O pecado Vem E me chama Todo dia Vem as tentações E me chama Todo dia A proposta Vem E me chama Mas eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus Aleluia Eu tenho Minhas guerras Você tem Suas guerras E o Espírito Está dizendo Isso é evangelho Cruz Renúncia Não para o pecado Pastor E como é que eu faço Para vencer Jejum Oração Joelho No chão Para vencer A tribulatão Então Olha o que ele diz Para anular A falsa esperança Desse tempo Que a gente vive Versículo 7 A prova da vossa fé Muito mais preciosa Do que o ouro Que perece E é provado Pelo fogo Se ache em louvor Honra e glória Na revelação De Jesus Cristo A revelação De Jesus Cristo 1 Pedro 1.7 A revelação De Jesus Cristo É na sua vinda Ele está dizendo Assim Que a sua fé Vai ser provada Se o ouro Que perece É provado No fogo Imagine Tua fé Que é mais preciosa Do que o ouro Que se corrói Uma vez Eu ouvi Uma ilustração Uma menina Chegou no Oribes Não assusta não Fica ligado Para não assustar Uma menina Chegou no Oribes E viu Que o Oribes Colocava A prata E o ouro Numa chapa Estilo pá Colocava no fogo E um tempo depois Ele puxava Aquela chapa Aí vinha Com uma chapa Estilo Marreta E batia E colocava Lá de novo E puxava Dava uma olhada E batia E colocava Lá de novo Puxava Dava uma olhada Naquele metal Precioso Batia E colocava Lá de novo A menina Perguntou Por que tanto Puxa bate Puxa bate Puxa bate O Oribes Respondeu É que cada vez Que eu puxo O metal Precioso Do fogo Olho Para ela E o meu rosto Está embaçado Nela Ela não Está pronta Então se o senhor Não vê sua face Nela O que você faz Pá Enquanto a imagem Do Oribes Está torta Pá Fogo Quando eu olhar No metal E meu rosto Brilhar Essa está aprovada Essa está aprovada É isso Que é ser crente Irmão Enquanto o caráter Dele Está sendo Forjado Em mim Fogo Prova Fogo Prova Tu vai sair Dessa prova Mais crente Tu vai sair Dessa dificuldade Mais cheio Alguém está entendendo Essa palavra Tu vai sair Dessa fornalha Se parecendo Com Jesus O que fazem contra você Faz parte Do que Deus Faz em você Segundo lugar Eu disse que eram Dois pontos Primeiro Pedro anula A falsa esperança Que é que crente Não pode sofrer Não passa a luta Passa assim Segundo lugar Pedro ensina A verdadeira esperança Qual é a fonte Da falsa esperança A cobiça Qual é a fonte Da falsa esperança O amor ao dinheiro Mas qual é a fonte Da verdadeira esperança Versículo Do número 2 Eleitos Segundo a presciência De Deus Pai Em santificação Do espírito Para obediência E a expressão Do sangue De Jesus A fonte Da verdadeira herança Da verdadeira esperança É a trindade Enquanto A fonte Da falsa Herança Da falsa Esperança É o amor ao dinheiro A cobiça O materialismo A fonte Da verdadeira esperança É o Pai O Filho E o Espírito Santo Fui salvo Pelo Pai Que enviou o Filho Para me salvar Fui salvo Pelo Filho Que morreu Em meu lugar Fui salvo Pelo Espírito Santo Que não desiste De mim Me santificando Todos os dias É a fonte Da verdadeira esperança Agora Olhe mais Uma lição Da verdadeira esperança O início Da carta Está entre Versículos 1 e 3 Estamos no primeiro capítulo A maioria Das cartas Apostólicas Ou na Maioria Das cartas Apostólicas Os cânticos Estão sempre No fim Da carta Mas a carta De Pedro Que é para uma igreja Sofredora Perseguida E espalhada Já começa assim Versículo 3 Louvado Seja o Deus Seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Que em sua grande misericórdia Nos gerou Para uma viva Esperança Por que que Pedro Começa cantando? Porque é quando você Canta as doutrinas Da fé Que seu coração É fortalecido A gente É fortalecido Em meio As lutas Quando nos lembramos Das verdades Eternas Do evangelho Louvor É Remédio Adoração É o refúgio Dos exilados Ali a igreja Era exilada Em países estranhos Mas em muitas igrejas Tem crente Se sentindo No exílio Tem igreja Que tem adolescentes Se sentindo Desconectados Por causa das panelinhas Do grupo Tem jovens Se sentindo exilado Por causa das panelinhas No grupo de jovens Obreiros Se sentindo exilados Por causa Das panelinhas De líderes Em toda igreja Tem grupinhos Que querem se sentir Superior ao outro E alguns Ficam exilados Ingratos Que abandonam Seus pastores Amigos Que não valorizam A história Que tiveram Na companhia Daqueles Que Deus levantou Para ajudá-los E assim sucessivamente Tem dia no culto Que eu chego E me sinto Um exilado Deus sabe Da angústia Da mente Da alma Do coração Uma aflição Na família Uma perseguição Na internet Uma aflição Ministerial Vários Crentes aqui Todos os crentes Aqui Têm seus exílios Principalmente Ministros De Deus Obreiros De Deus A Bíblia diz Que o sacerdote Não poderia rasgar Suas vestes Na frente De todo mundo Quando Arão Em Levítico 10 Perdeu Seus filhos Deus falou Que não era Para ele rasgar As vestes De luto Publicamente Ele tinha Que chorar No secreto E tem coisas Que você sofre Exiladamente Sem que ninguém Veja Sem que ninguém Perceba E ai de você Se confiar Em algum tipo De gente Então Pedro Está escrevendo A exilados E para os exilados Como é que ele Começa a carta Cantando Por que que ele Está dizendo Que a adoração É o refúgio Dos exilados Eu sei que as vezes A gente fala Com sentimentalismo Jesus Eu estou triste Jesus Ai imagine Jesus Perguntando Por que você está triste Ai você diz Meu único amigo É tu Irmão imagine Se minha esposa Me disse assim Amor Estou triste Por que amor Meu único amigo É você Eu vou dizer Você tem problema Tu tem problema Seu melhor amigo Sou eu mesmo Então o inimigo Está invertendo As coisas Está colocando Em nós Que o fato De sordeu Seu melhor amigo Não é motivo De alegria É sim Eu vi uma irmã Cancerosa O médico Olhou para ela E disse Seu caso É só Deus Ela disse Então encerrou Nessa conversa Obrigado doutor Se está na mão dela E está tudo bem Ele sabe o que faz Inverta as coisas Porque a fonte Porque a fonte Da esperança É divina É verdadeira Quem pode levantar a mão Para dar glória A Jesus Ele é A fonte Da nossa esperança Cante Mas pelo amor de Deus Em nome de Jesus Por favor Por gentileza Não vai cantar Sofrência gospel Não vai Não faça isso Varão Que isso Varão Sofrência Olha irmão O irmão Chega na prova Aí chega em casa Vou colocar uma música No Youtube Porque eu estou triste Aí vai lá no Youtube Eu só vou fazer a melodia Para de polêmica Gente É só a ilustração É o que vem na mente Aqui Aí vai lá no Youtube E solta Eu estava numa vigília Estressado Porque eu não gosto De pegar em vigília Essas vigílias Que é só Tiquitududu 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 Aí na hora da palavra Os crentes dormem Eu vou comer coxinha Ô raiva Só acorda Na hora da batera E aí irmão Eu já estressado O irmão pegou o microfone Vou cantar um hino Aí ele foi cantar um hino Eu estou voltando Para casa Não consigo dormir Já deitei no travesseiro Meu Deus Me tira daqui Aí eu disse É verdade Me tira daqui Meu Deus Ai irmão Tu está triste Ah não Pedro sabe que a igreja está triste Ele já começa a carta Senhor Bendito seja Deus Pai Bendito seja Jesus Cristo Ai irmão Está triste O inimigo te abateu Abateu pastor Chega em casa cantando Nossa esperança É sua vinda O rei dos reis O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Canta Até a luz da manhã Eu quero ver café O rei dos reis O rei dos reis É sua vinda É sua esperança É só um exemplo Irmão Canta hinos Que glorifiquem a ele Canta a música Canta a música Que o centro é ele Chega desse evangelho mentiroso Antropocêntrico Você vai vencer Você é bonitinho Você é florzinha de Jesus Não irmão Eu não sou esses negocinhos Que tu está falando aí Não Eu sou soldado de Cristo Você ferido na batalha Mas eu não desisto Eu me levanto de novo E guerreio na presença de Deus Bendito seja Deus É a verdadeira esperança Jó Nega teu Deus e morre Como fala uma louca Fala tu Receberíamos o bem de Deus E não receberíamos o mal Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Paulo Como é que está a voz Paulo Está boa E as costas rasgadas E as mãos feridas E os ombros sangrando Mas a voz está boa E aí Silas Do mesmo jeito que tu Pés e irmãos acorrentados Mas a garganta está boa E a memória Silas A memória está cheia de salmos Aqui para a gente cantar Então bora cantar Que a cadeia vai tremer Bora cantar e orar Que a cadeia vai tremer Alguém está entendendo Essa palavra irmão Bora cantar Que vai tremer Bendito seja Deus Bendito seja Deus Canta irmão Faz um teste Não, não me xinga não Não me critica não Faz um teste Para de cantar Antropocentrismo Ó, ó Para de escutar Coach Só 30 dias É sério É sério E canta cruz Canta sangue Canta céu Canta perdão Canta purificação Canta irmão Canta a doutrina básica Para tu ver irmão Canta Tu vai sair caçando Gente atribulada Para ministrar paz Vai caçar gente Endemoniada E vai dizer Eu tenho O nome que liberta Que cura Que transforma Eu estou revestido De poder Nada vai me parar Canta irmão Se você canta Doutrinas Você está refugiado É a verdadeira esperança Versículo 3 Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo A nossa herança A nossa verdadeira esperança E a nossa futura herança Tem uma verdadeira fonte A trindade Segundo Ela nos motiva A cantar De verdade É por isso que Pedro Canta Logo no início Da carta Bendito seja Deus Agora Olha que legal Versículo 3 Nos gerou De novo Por que? De novo Porque tu já nasceu Uma vez Agora tu tem que nascer Mais uma Então é duas De novo Aí quem nasceu Uma vez Morre duas Por que? Porque vai morrer Fisicamente E morte espiritual Porque vive na prática do pecado Vai para o inferno Quem nasceu Uma Morre duas Mas quem nasceu Duas Só morre uma E outra E outra Se morrer É Quem nasceu duas Só morre uma Primeiro Nascimento Físico Biológico Segundo Nascimento O ação do espírito No seu interior Só morre uma Pastor É vai que Deus decide Te levante do arrebatamento Só morre uma Mas nunca mais É separado Da verdadeira vida Se morrer Porque tem gente Que nasceu duas E não morre nunca Nasceu a primeira vez Nasceu a segunda vez Pelo poder do espírito E quando a trombeta tocar Já sobe E meia sem morrer Quem pode adorar Jesus Por isso Irmão Nos gerou de novo Para uma Viva esperança A nossa esperança Tem uma fonte A nossa esperança Tem a alegria Do verdadeiro cântico E a nossa esperança É viva Por que que a nossa esperança É viva? Significa que ela é Vibrante Glória Aleluia É Vibrante A gente se alegra A gente tem fervor Quando fala dela Quando pensa dela É viva Por que é viva? Primeiro Vibrante Segundo Porque ela se multiplica Ela vai aumentando Ela vai evoluindo É Porque Versículo 8 Ao qual não o havendo visto Ainda não vimos Jesus pessoalmente a mais Isso é esperança No qual não vendo agora Mas crendo Vos alegrais com gozo Indescritível e glorioso Alcançando o fim Da vossa fé Que é a salvação Glorificação Da vossa alma A gente vai se alegrando Cada vez mais Que essa esperança Aumenta dentro de nós Porque o que é vivo Cresce O que é vivo Cresce E quanto mais Você vai aumentando O seu conhecimento Sobre a esperança Ela vai aumentando Dentro de você Um exemplo Eu estou com 33 anos Desse tamanho Imagine com 5 Eu comecei a pregar com 5 Na escola bíblica dominical E eu ficava A minha mãe dando aula Para as crianças Aí minha hora preferida Era a hora das figurinhas Quem pegou o tempo Das figurinhas? Eu tenho que olhar para cá É nós Quem pegou o tempo Das figurinhas? Eu queria levar para casa Aí quem respondia Ganhava as figurinhas Lá era chamada de figurinha Era os desenhos Aí Jonas entrando Com o peixão Com a boca aberta Assim Noé com o barquinho Aí a minha mãe Estava lá Ensinando para as crianças E eu segurava os desenhos Aí eu ilustrava Para as crianças Aí a minha esperança era Vou levar as figurinhas Tudo para casa Aí fui me desenvolvendo Qual era a minha esperança? Aprender a contar aquela história Aí consegui Pegava o microfone E contava a história Para as crianças E meu pai contando Contando versículos bíblicos A minha esperança seria Um dia contar tudo de cor Aí contei Aprendi tudo de cor E falei Era um versículo A tarde do outro Não tinha nada a ver O contexto um com o outro Mas a minha esperança Recebi Eu falei Eu acreditei E consegui aprender Qual era a minha outra esperança? Me desenvolver na teologia E aí meu coração Vai aumentando Pela divina esperança Ou seja Eu esperava crescer No ministério Evangelístico Cristocêntrico Aí eu comecei A estudar pneumatologia Aí vai aumentando A esperança Olha o Espírito Santo Santifica Então eu vou parar De desobedecer Papai e maninha A esperança vai aumentando Olha o Espírito Santo Dá dons Então eu quero Eu quero o dom de mestre Eu quero o dom de pastor Aí quando a esperança aumentou Eu queria ir para a igreja De terno e gravata E mais não tinha condições Meu pai era pescador Aí minha mãe Quando eu recebi O salário dela Que ela trabalhava Na casa dos outros Como é que fala? Funcionária Do lar Diarista Doméstica Aí a minha mãe Pegava o saláriozinho dela A bichinha andava Uma hora a pé Aí passava na feira E comprava os conjuntinhos Por quê? Seis filhos também? Aí comprava os conjuntinhos Para os cinco meninos Ia da quesia E sempre era o mais caro Não sei por quê Mulher tem que ser mais princesinha Aí os meninos Tudo um azul Um vermelho Um verde Um cinza E aqueles conjuntinhos Brincadeira gente Aí tinha aqueles conjuntinhos Em cima da cama Minha mãe deixava os conjuntinhos E a gente morava Na rua da igreja Bairro Nelson Costa E Léus Bahia Rua da Valeta Imagina o que tinha na rua Na chuva A Valeta Multiplicava assim E nós banhando Minha mãe Meu Deus E todo mundo Viva até hoje Aí vinha cheio de bicho Grudado assim Aí minha mãe Colocava A igreja Era nessa rua Aí colocava as roupinhas Aí meus irmãos Vinha Elias Tá aqui O azul Tem a foto até hoje Elias de azul Tiago Daniel Tá aqui Minha roupa Felipe Eliseu A minha Tá aí Deixa comigo Eu era o mais teimoso Com essas coisas Eu vou explicar porquê Aí minha mãe Ia pro culto Aquela rei Que dizia Tô indo Meu filho Eu dizia Eu vou com o papai Aí eu pirraçava 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 Até chegar A última hora Meu pai Eu já tô indo Você vai pro culto Tá? Falei Tá bom Sempre tem uns clientes Atrasados Eu ia com eles Mas aí eu ia Irmão Diante do meu Deus Eu ia de vizinhança A vizinhança Dizia Me empresta um paletó Tinha oito, nove, dez anos Me empresta um paletó Aí tinha o paletó E a calça Não tem Eu pedia pra outro vizinho Tinha uma família de mormons E os mormons sempre Desde pequenininho Usa terninho, né? Aí eu tinha até medo dos mormons Pra eu entender O que que era aquilo Aí eu gostava de pedir emprestado E eu pegava Já a roupa do mormon Era no bairro da minha avó No Pontal Lá em Léus Menino loirinho Bonitinho Parecia um anjinho Mas vai pro inferno Se não tiver Jesus Aí eu pedia Me empresta a calça E eu já levava a calça E a calça já tinha Do menino mormon Aí eu pegava a camisa Com um paletó Com outro E eu ia lá Na sacola E pegava aquela roupa Aquela roupinha social E sapato que não tinha Irmão, eu já cheguei Pra igreja Com sapato social feminino Uma irmã Que tinha um sapatinho Fechadinho Ela trabalhava de secretária E eu ainda lembro da marca Da cota Diante de Deus Aí um sapatinho Fechadinho As irmãs lembram desse sapatinho Pretinho Fechadinho E tinha um saltinho Eu Mas não era salto fino Não Era sapato bem socialzinho E eu pegava Quando não tinha Aquela da cota Pra eu ir A irmã já tinha ido Pra igreja Eu dizia Eu vou de tênis mesmo Hoje tá na moda Aqui ó Terni tênis Mas naquele tempo Não era moda Não Não era não Era moda pastores Não era E meu tênis Ainda parecia Parte do dedão Diante de Deus Por quê? Porque os irmãos maiores Estudavam de manhã Os menores a tarde Pra usar o mesmo uniforme E o mesmo tênis É, era Aí meus irmãos desviados Jogavam bola na escola E não podia Era pecado Aí eles jogavam bola na escola E quando chegava O tênis tava todo machucado Mas eu chorava Eu brigava Aí minha mãe tá lá na igreja Com graça de criança Os fios sentados assim A fileirinha Ia pro banheiro Quando chegava na igreja Minha mãe já chegava com cipó Vai tudo pro banheiro Agora Ia todo mundo pro banheiro Na hora do culto não, hein? Só depois do culto agora Bebia água Trazia seu copinho Ficava lá E o cipó do lado dela Dentro do culto Ô geração Boa menina Aí Chega eu na igreja Tem a foto Eu vou postar essa foto Chega eu na igreja Paletó marrom Gravata vermelha Camisa cinza O mormon não me emprestou No dia da foto Ele não me emprestou a calça Calça jeans Tênis branco Mostrando o dedão Branco mais ou menos Rua de terra Imagina como é que tava A cor desse tênis Irmão Quando eu chego na igreja Eu lembro da cara da minha mãe Meu Deus E as irmãs diziam Deixa o bichinho Deixa o bichinho E os meninos riam Eu não vou nem falar Os apelidos dos meninos Que riam de mim Pro cara dessa geração E riam de mim E riam de mim E eu entrava Eu entrava Aí quando perguntavam Por que que você vem assim Sou pastor Aí quando a gente voltava A gente já voltava em grupo Já voltava em grupo Aí voltava eu Meu pai Minha mãe E os meninos tudo Os primos Aí os meninos na rua Olha o pastor alemão Olha o pastor alemão Não era pelo tamanho claro Era pra me chamar de cachorro mesmo Por quê? Porque pastor Eu nunca seria Eles duvidavam Olha o pastor alemão Aí eu dizia Teu pai Eu tava perto do meu mesmo Eu via Ele estava longe do pai deles Eu dizia Seu pai Aí o outro Adotou o pastor pura Eu dizia Sua mãe A minha mãe tava ali mesmo Aí meu pai me empatia Meu pai me dava um tal Rapaz acabou de chegar do culto Rapaz tá xingando a mãe de Zotto Eu falei Mas ele que começou E hoje eu sou pastor Porque a esperança aumenta A esperança aumenta Você tá conseguindo me entender? Hoje eu sou pastor E prego Faço a obra Sabendo que um dia Terei o verdadeiro galardão Ai irmão A esperança vai aumentando A gente vai mudando o foco Tem gente aqui que veio pro culto Com uma esperança só Eu vou lá pra receber paz Eu vou lá porque eu tô cansado dessa vida Eu quero paz Hoje tu canta Tu prega Ganha alma Tu quer estudar teologia Quer crescer no ministério Porque a herança espiritual Pela esperança que Jesus nos dá Ela só aumenta Alguém entende? E toma posse dessa palavra Pra gente encerrar Olha o que que Pedro fala Sobre a nossa esperança Versículo de número 4 Ela é incorruptível Só os jovens Fala bem forte essa palavra É incorruptível O que isso significa Não estraga com o tempo Ela é a nossa herança no céu Tá do mesmo jeito De quando Abraão chegou lá Tá do mesmo jeito De quando Paulo chegou lá As heranças da terra Tudo passa Tudo corrói Eu não sei o que tu herdou De alguém materialmente falando Mas a herança que herdamos de Cristo Permanece para sempre Segundo lugar Imarcessível Aqui na minha versão Tá dizendo assim ó Herança que não pode murchar Ou seja Não perde o brilho Cadê? Colocou ali? Ou seja Não perde o brilho Não precisa de processos químicos Para voltar Para voltar a brilha Que não se pode murchar Ali é que não perde a beleza Não se perde o brilho Não é como as flores do campo Que murcham Não O nosso corpo vai murchar Mas a herança que temos Que é o corpo espiritual É semelhante ao de Jesus Nunca murchará Ou mais um glória para ele Incontaminável Isso é maravilhoso O que significa incontaminável? Tá na palavra gente Não se contamina Qualquer herança Que você tiver nessa terra Vai ter a mancha do pecado Qualquer coisa que você receba Que pode ter boas lembranças Pode ser contaminada pelo pecado Porque estamos num mundo caído e quebrado Ainda tem a nossa natureza humana Que pode contaminar as coisas boas com o pecado Mas o céu O galardão A morada eterna Pecado não contamina Não tem nada para contaminar Por que pastor? O céu é santo Jesus é santo Os anjos são santos E lá só vai entrar um povo santo Aleluia Uma herança Incontaminável Para a gente encerrar Aquela música que vocês cantaram Tão bonito e ungido Para a gente encerrar Sobre a nossa esperança Primeiro é incorruptível Segundo é incontaminável Terceiro é imarcessível Ou seja Ela não perde o brilho Agora presta atenção no versículo 5 O versículo diz assim Que mediante a fé Estais guardados no poder de Deus Para esta salvação Esta salvação é a herança espiritual Agora guardados pelo poder de Deus Gostaria que os jovens dissessem isso no 3 1, 2, 3 Guardados pelo poder de Deus Bora falar como está escrito No poder de Deus 1, 2, 3 Guardados no poder de Deus Irmão Esse é um termo utilizado no mundo militar Qual pastor? Guardados Pedro que já sabia o que era enfrentar Olhe para mim por favor Não perca a atenção Pedro que sabia O que era estar cercado por soldados romanos Ele conhecia o mundo militar romano E aqui no guardados Ele está usando um termo militar Do contexto de proteção militar Para uma carga valiosa Eu vou repetir o texto Que eu vi que alguém desligou Mas você não pode se desligar disso Ele diz assim Nós temos uma herança Aqui é a herança Isso aqui é a herança Deixa eu colocar o da minha esposa Que ela é mais bonita Então aqui é a herança Que herança é essa Pedro? Incorruptível Incontaminável E que não perde o brilho Aleluia E a última característica da herança Está lá no texto Guardada onde? No céu Está guardada a herança Está guardada? Está Está protegida a herança Ok Mas olha o que ele diz no versículo 5 Mediante a fé Vocês estão guardados do poder de Deus Aleluia Pedro está dizendo Deus não somente guarda a minha herança Deus não somente guarda o galardão da igreja Deus não somente guarda as mansões celestiais Quem mais Deus guarda? Deus guarda aqueles que vão chegar lá Guardados para chegar lá É aqui que está o contexto militar Por quê? Porque o exército para guardar uma carga preciosa E a carga aqui é a igreja O exército que guarda uma carga especial Ele coloca um sistema poderoso de proteção Cerca, laser, alarme, vigilância 24 horas Para guardar os herdeiros da herança A igreja é essa carga preciosa E ela está guardada Está guardada Mil cairão ao teu lado Igreja Dez mil à tua direita Igreja Mas tu não serás atingido Ele vai te manter na presença dele Igreja Não temas porque eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu te esforço, igreja Eu te ajudo com a minha destra fiel Igreja Filhinhos Não pequês Mas se pecardes Temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo O justo Jovens Sois fortes Porque a palavra de Deus habita em vós E já vencestes o maligno O mundo passa E as suas concupiscências Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Ele está guardando a igreja Ele está guardando a igreja Filhinhos Filhinhos Sois de Deus E o maligno não lhe toca O que é isso? O maligno não lhe toca O diabo vem até o crente que está fraco E Jesus faz assim O diabo vem aqui embaixo Jesus traz para cá O diabo vem cá E Jesus traz para cá Cadê esse crente fraco Que mesmo fraco eu não destruo Jesus está na minha mão Eu estou guardando para receber a herança Eu estou guardando para receber a herança Canta a juventude Porque Jesus está aumentando a fé de crente aqui hoje Se tem crente na galeria Adore porque você tem uma herança Incorruptível e contaminável E que rouba ninguém de Jesus Majestade Majestade O verbo de Deus E Deus por ti Tudo se fez O loco eterno O filho de Deus O filho de Deus O filho de Deus O filho de Deus Cordeiro santo A lâmpada É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Majestade Majestade O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus Diga, majestade, majestade, o criador do universo, meu, o perdo de Deus, por ti. Amém. Amém. Sua fete. São de glória. Amém. 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 Sua fete. São de glória. Amém. 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 Janto, 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 se desvava, me acima! Janto, 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 janto! Glória! Muitas orbas, meus soldados, me rejeitam, teu poder, meu Senhor, me humilde mais grande, O poderoso, o poderoso doente Ele me abriu e desatava E me assustamos, só vou atrás de nós O Senhor me era, me caminhou E a voz aqui Ele me abriu e me abriu Ele me abriu e me abriu Ele me abriu e desatava E me assustamos, só vou atrás de nós O poderoso doente O poderoso doente Ele me abriu e desatava E me assustamos, só vou atrás de nós O poderoso doente O poderoso doente O poderoso doente A voz O poderoso doente O poderoso doente O poderoso doente Aleluia! Aplausos Aplausos Aleluia! Aleluia! layout 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 Imagina os anjos, imagina os anjos agora cantando isso Imagina a gente do céu, junto a milhares e milhares de vós e todas as nações em torno Glória a Ele, glória a Ele, glória a Ele, glória a Ele, glória a Ele Grande do meu poder, meu Senhor, Tu és grande, poderoso, sobre tudo Tu és Senhor, essas armas que me assustam, colocaste debaixo, Tu és grande, poderoso, sobre elas Glória a Ele, 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 glória a Aplausos Você que está afastado do Evangelho Volta para Jesus hoje Você que nunca entregou sua vida para Jesus Vem receber sua herança espiritual Se alguém te chamar para vir à frente Para a gente orar por você, vem Se alguém te chamar para vir à frente, vem Porque Jesus quer te salvar hoje Eu quero orar por você que quer voltar para a casa de papai Eu quero orar por você que se afastou e quer voltar para papai hoje Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus Mas hoje você está com vontade de ser salvo Em Cristo Jesus A igreja está aqui para orar por você Vem, 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 vem para Jesus Vem meu filho, vem para Jesus A igreja está vendo isso aqui Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Está vindo mais, está vindo mais. A igreja pentecostal é o maior movimento missionário que ganha almas nesse mundo. Vem, vem filho, vem filho, vem. De uma coisa eu tenho certeza, você não nasceu para o inferno. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não para você. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Jesus está salvando família de crente aqui. Isso, abraça, profetiza, fala do que seu coração está cheio. Fala da herança incorruptível, fala do céu, fala do perdão. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amor, aleluia. Mas eu suro e fui. Que coisa linda a igreja trabalhando. Que coisa linda a igreja trabalhando. Quem sabe canta onde foi. Vem com ele Olha aí, olha aí, aleluia, acompanha ele Uma herança incorruptível e incontaminável que não se puxa Traz ela, traz ela, traz ela Traz ela, traz ela, traz ela Traz ela, traz ela, traz ela 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 Traz ela Traz ela